Música O padre Daniel Zilli da Rout da Matriz São Cristóvão esteve na Assembleia Legislativa para divulgar a 44ª edição da Festa de São Cristóvão O evento será realizado nos dias 8 e 9 de julho em Araranguá e é aberto ao público Este ano nós estaremos celebrando a 44ª Festa em Honração Cristóvão O padre dos motoristas e dos agricultores, por isso que nós chamamos a Festa de São Cristóvão A nova festa dos motoristas e agricultores que acontecerá dos dias 25 de junho a 9 de julho Então é uma festa que vem crescendo muito nos últimos anos É uma festa onde nós convidamos famílias, motoristas, agricultores para se fazerem presentes Até porque é uma forma de a gente estar homenageando e valorizando o homem do campo, o agricultor e também o motorista que está aí nas estrelas